Olá, amigos do YouTube. É muito bom sempre poder interagir com vocês, trocar ideias, trocar opiniões, visões de mundo. É sempre muito bom dialogar. O mundo e o Brasil precisam de diálogo, precisam de mais tolerância com as opiniões opostas, precisam mais de respeito, a diversidade de pensamento. Se você gosta desse canal, se você concordar com as minhas ideias, ou mesmo concordando, gostar do que eu vou expor, te ajudar, já fica o convite para você dar o like e também curtir e se inscrever no canal aqui também, tá? Fique à vontade. Eu vou fazer uma análise bem rápida dos quatro candidatos à presidência da República. dos quatro principais candidatos, tá? Não vou falar dos outros, porque muita gente, se eu fosse falar de cada um deles, me parece que daí ia ser muito extenso e a gente sabe que não são os oito que estarão no páreo. Vamos começar pelo líder das pesquisas. O Jair Bolsonaro, ele é um deputado de um segmento da sociedade, que é o segmento militar. Ele está na política há 28 anos, né? E ele entrou dentro do processo de redemocratização do Brasil. É um deputado inexpressivo, não sabe disso, né? Teve somente dois projetos aprovados ao longo de sua carreira. Tem os seus tentáculos com os seus filhos, né? É um candidato com posições um tanto quanto, vamos dizer assim, controvertidas. Ele sempre ganha manchetes com palavras e com gestos polêmicos, mas que pouco apresenta propostas. Jair Bolsonaro não conhece economia. E ele disse o seguinte, bom, então para ser presidente da República tem que conhecer a economia profundamente. Então não pode ser presidente da República um dentista, um médico. Não, não é isso. Nós temos que ter noções básicas de economia. Noções básicas. Não é ser um economista, mas para o cargo exige um conhecimento, não digo só um conhecimento técnico, mas um conhecimento básico sobre os assuntos. Um bom político, no meu modo de ver, deve conhecer legislação, deve ter noções de economia, deve ter noções de sociologia e ter conhecimentos de ciência política. Se a gente pegar o Bolsonaro e a maioria dos políticos hoje brasileiros, a maioria não tem nenhuma noção de economia, não sabe absolutamente nada de ciência política, não tem noções jurídicas, e por isso que fazem projetos anticonstitucionais, porque eles não conhecem a Constituição Federal. Eles nunca leram. E tem assessores tão medíocres ou mais, né? E então ele vem com aquele discurso da honestidade, que ele é honesto. Honestidade é pré-inquisito obrigatório, deveria ser obrigatório de qualquer um. Honestidade em si não resolve o problema do Brasil. Então nós temos que ser honestos, ter honestidade, sim, mas também ter qualificações. O Jair Bolsonaro se mostrou nos dois debates eleitorais um tanto inseguro. E suas propostas quase inexistentes. Porque a proposta que ele tem, por exemplo, para reduzir a violência, é que cada cidadão brasileiro tenha a sua arma. Só que, muito bem, lá tudo bem, todo mundo tem sua arma, seu revólver. Só que em sociedades onde tem arma e revólver de todo mundo, tipo Estados Unidos, lá também tem um índice de violência grande. Lá, seguidamente, nós temos atentados coletivos. Desde o atentado de Columbine, que já faz alguns anos, né? Agora teve um atentado ali na... Ai, em Las Vegas, né? Que o cara entrou no hotel, fez um estalhaço. Sempre tem um cara no meio do cinema. Então, assim, arma é uma coisa, é um instrumento, né? Que tem que ser usado por quem tem que ter equilíbrio também. Não adianta ter boa pontaria se o cara também não tem equilíbrio mental para saber usar aquele equipamento. Tem que ter um preparo, que não é qualquer um que tem esse preparo. É a mesma coisa, vamos dizer assim, eu não ter habilitação e sair dirigindo um ônibus. Eu não vou conseguir fazer isso. Talvez eu não consiga nem arrancar com o ônibus. Mas se eu arrancar com o ônibus, né? Eu posso ir batendo nos obstáculos. Eu não vou saber fazer direito. Porque para isso eu tenho que ter uma instrução. Então não basta armar toda a população. Não basta. Isso não é plano de segurança. Bolsonaro ficou quieto, por exemplo, quando no caso da Marielle Franco, para não perder votos. Quer dizer, ele não tem condições. E sempre quando questionado sobre algumas coisas, suas práticas, ele sempre devolve, né? com, vamos dizer assim, com acusações para rebater e apagar aquilo que ele não quer explicar. Tipo, por exemplo, a questão dessa negação de impostos. Então ele diz para o Gerson Camarote de que ele talvez seja pessoa jurídica que trabalhe na Globo e que ele é assim porque isso não paga com os impostos que, por exemplo, um trabalhador normal pagaria, né? Que a empresa pagaria para o governo. Só que ele esquece uma coisa. Sendo ele pessoa jurídica, ele também não tem os benefícios que uma pessoa, um trabalhador, teria pela lei. Então são coisas assim, sabe? Ele fala coisas absurdas. Por exemplo, gerar empregos, mas com precariedade. Não mais gerar empregos de qualidade. Nós temos que ter geração de emprego, mas com condições básicas e muita qualidade para o trabalhador. Para Bolsonaro, não. É praticamente quase que um sistema colonial. Essa é a grande verdade. O Alckmin é o modelo do PSDB, que é um partido tão corrupto quanto o PT, que tentou fazer uma polarização com o PT e que, na verdade, a gente sabe que bebe das mesmas correntes, das mesmas águas. O PSDB está há 20 anos no governo de São Paulo, fazendo as suas privatarias, tendo seus escândalos abafados pelo Ministério Público daquele estado. É um governador que não consegue dialogar dentro do estado de São Paulo. É um estado que hoje só não está na penúria dos demais, porque não paga a sua dívida, mas se tivesse que pagar a sua dívida, estaria nas mesmas situações que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, por exemplo. Então, não é referência. É um candidato que não tem ânimo, é anímico, ele não tem vitalidade, não empolga os seus eleitores, e tampouco aqueles que não são seus eleitores. Por fim, nós temos a Marina Silva, depois do Fala do Ciro. A Marina Silva tem uma história muito bonita de militância, tem um envolvimento com o Chico Mendes, envolvimento, estou falando, da sua história política, ela atuou junto com o Chico Mendes, ela tem uma formação acadêmica, ela tem uma formação também religiosa, religiosa, então ela é uma pessoa que eu respeito muito. Mas acho, honestamente, que a Marina, ela não tem aquela força que o presidente tem que ter. O presidente tem que ser um cara também, às vezes, forte. Ao mesmo tempo que ele tem que ser flexível para tentar jogar as questões, e também tem que ter um pulso forte em alguns momentos. Não vejo isso na Marina, mas respeito profundamente ela. Principalmente depois do que ela fez no debate da Ritv, e que ela mostrou a sua dignidade como pessoa. Portanto, eu tenho muito respeito pela Marina. E o Ciro Gomes é um candidato que é um político, que tem uma carreira, que parou um pouco, agora voltou, é um homem de sucesso, é um homem que tem visão, é um homem inteligente, tem um discurso bem sólido, talvez seja o candidato com mais propostas viáveis da situação. Inclusive, essa questão do SPC, que é a situação muito simples, ele quer sanear as contas das pessoas, do trabalhador, para que esse trabalhador possa, com o emprego, fazer girar a roda da economia. Enquanto nós tivermos um capital especulativo dos bancos, da agiotagem sobre a economia, em que um cara que especula ganha mais, e tem muito mais espaço na economia do que aquele que produz, nós vamos estar ainda alimentando a crise. A crise é exatamente o que? O resultado do incentivo ao capital financeiro que o PT incentivou durante os anos e seus governos. E que agora a gente está pagando a conta. E o governo que dá continuação, que é também continuação da Dilma, que os petistas não aceitam, mas tem que aceitar, porque ele estava na chapa, o Temer, ele deu sequência a isso. Tanto que o seu ministro da Fazenda era o Henrique Meirelles, que todo mundo sabe que é um banqueiro. Então, nós temos que romper com o sistema financeiro, para realmente melhorar a economia e incentivar a produção nacional, que há muito tempo está sendo deixada de lado, porque nós estamos tendo um processo de desindustrialização de anos. Não é de agora. Então, é preciso, meus amigos, fazer uma análise, vamos dizer assim, criteriosa. sobre Ciro Gomes, então, ele tem esse projeto, ele tem essa proposta. Ele tem propostas sobre todas as áreas. Ele vê o processo de uma visão macro. Eu não vou aqui explicar item por item, porque senão eu vou ficar fazendo um vídeo de uma hora. E eu tenho certeza que já em 11 minutos talvez você já nem esteja vendo mais. Talvez eu esteja tendo uma audiência de uma ou dois. mas eu quero que você que vai votar no Ciro, que opte por votar para o Ciro, pense uma coisa. O Ciro é o candidato que trouxe melhores propostas no sentido econômico, no sentido social, onde ele quer, então, com essa política de quebra do sistema financeiro, desses caras especuladores, a partir daí girar a economia, desenvolvimento social e econômico, que ele tem essa experiência num Estado pobre, ele não foi governador num Estado rico, onde tinha todos os recursos que ele foi governador, num Estado pobre. E tem mais uma outra coisa, é o candidato que tenta trazer a pacificação do processo. E é isso que a gente tem que trazer, a pacificação. mostrar que o candidato que lidera as pesquisas hoje é um candidato insuficiente. Vide a situação consagedora que o candidato passou quando foi questionado pelo Reinaldo Azevedo no debate da RedeTV. É um candidato que não tem conhecimentos básicos, como o Ciro tem. O Ciro tem em todo um acabou o seu acadêmico e nós precisamos de pessoas que conheçam as coisas. A pergunta que eu faço é o seguinte, você tem uma empresa, você vai contratar pessoas para a sua empresa, você vai contratar alguém que tem conhecimento ou alguém que é uma pessoa que não tem formação nenhuma, que não estuda, que não se dedica, que tu vê que é uma pessoa bruta. Quem que você vai contratar? Você vai contratar alguém que realmente tu acha que tenha conhecimento para exercer as funções da empresa. Nós temos que ver os nossos candidatos como os nossos candidatos a uma empresa. Nós somos os empregadores, nós somos os donos do país e nós temos que ter o dever de olhar para cada um deles e dizer o que que tu vai me acrescentar? Qual é a tua proposta? Ah, a tua proposta é assim, senão o resto é fazer o que? É grenalização com o que no Brasil é Grêmio contra a Inter apaixonadamente sem olhar sem ter uma visão crítica. É Flamengo e Vasco é Palmeiras e Corinthians menos política. Meus amigos, política se faz basicamente com razão. A emoção se faz também para não sermos gélidos mas com a razão sempre porque quem não tem razão na política acaba defendendo coisas que daqui a pouco você se envergonha em muito. O tempo mostrará aquilo que tu fez de errado e às vezes não temos como voltar atrás. Meus amigos, muito obrigado pela paciência aqueles que assistiram até o final. Essa é uma análise curta mas é uma análise que eu acho que não é necessária e compartilho com todos vocês que Deus possa nos abençoar e que possamos enfrentar as nossas dificuldades com muita fé e muita raça. Curte o nosso canal, curte o nosso vídeo e até a próxima. e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.